Salve família, se você é novo aqui no canal já clique no botão de se inscrever Certifique-se de ter ativado o sininho para não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade no canal E já deixe aquele likezão bolado, vamos para o vídeo Salve família, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal E antes de iniciar o vídeo aqui pedindo humildemente que você já se inscreva no canal Se você não for inscrito, já deixe aquele like bolado que fortalece muito o canal E certifique-se de ter ativado o sininho para você não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade no canal Beleza galera? Então vamos lá galera, foi um sucesso aí mano Tinha esse caminhão chato passado Foi um sucesso aí galera, a galera gostou muito da série aí do Boruto, da extensão do Boruto Então vou estar trazendo a segunda parte aí para vocês, beleza galera? Vocês bateram aí 70 likes, que a média que eu tinha colocado aí foi 50, vocês bateram 70 Então vamos lá mano, para trazer a próxima parte aí para vocês, vamos tentar bater 90 likes Beleza galera? Batendo 90 likes, sai aí a parte 3 da extensão do Boruto, beleza galera? Eu consegui arrumar aqui ó, um controle genéricozão aqui mano, para estar jogando Tá funcionando mano, tá funcionando, deixa eu ligar ele aqui Ele tá meio baleado né, vou tentar aqui, pronto, ligou Ele tá desligando de vez em quando, mas eu acho que dá para jogar aqui Namoration, beleza? Vai facilitar um pouquinho a nossa gameplay, beleza galera? Então vamos lá, sem mais delongas, já tinha que falar, já tinha que falar o que tinha que falar Falado aí, vamos que vamos, deixa eu estar iniciando aqui, beleza? Então vamos lá, terceira parte aí da extensão do Boruto, 90 likes Eu sei que vocês conseguem, porque vocês são fodas demais, beleza? Vamos lá mano, sem mais delongas, vamos lá Eu tentei fazer um vídeo de 15 a 20 minutos, mas saiu 28 minutos mano Mas eu acho que não ficou tão chato assim não né? Qualquer coisa deixa aí nos comentários Estamos aí onde paramos cara, naquela vilazinha Se eu não me engano, eu tenho que ir Para o escritório do Hokage Olha lá Eu tenho que ir para o escritório do Hokage Calma, o local mais próximo Ah, aqui é o local mais próximo, então vamos lá A gente vai dar um saltozinho Chegamos Agora vamos entrar lá mano Na casa do Hokage mano No escritório do Hokage Aí o papai aí Dica do dia galera Vamos beber aí de 1 a 3 litros de água Para manter uma pele íntegra Saudável E mais bonita, beleza? Vou até dar meu golezinho aqui antes de iniciar Ai que delícia, água muito bom É outra história jogar no controle Eu vou comprar um controlezinho melhor Está atrasado Como sempre mano Como sempre Ouvi parte do relatório do Konohamaru Konohamaharu Bom trabalho pessoal Ok Muito obrigado Bem Essa aqui foi uma missão fácil Molezinha Capitão panda urso Eu poderia facilmente ter cuidado de tudo Falta de humildade mano Começa uns tapas no meio daquela sapatada na cabeça Trabalho em equipe e coragem São importantes para um ninja Tem que focar nessa combinação Lógico Eu já podia criar Três clones das sombras Antes de começar a treinar Desumilde esse moleque hein rapaz Tem que tomar umas tabef Eu consigo usar o estilo vento Relâmpago e até o estilo água Konohamaru O que você tem ensinado pra ele? Ih, pegou pro lado dele Para de me ignorar E ficar culpando o sensei Você nunca nem me viu treinando O mais importante é Mais importante Hoje é um dia bem importante pra você Pai Se você esquecer do aniversário da Himawari Nunca vou perdoar você Ih rapaz O bagulho vai ficar doido Pra quem já viu o filme hein A cara do moleque Pode entrar Pode entrar Pode entrar cachorro É Aquele doidão mano Doidão Esse cara só faz merda Katasuke Só faz merda Uma solicitação Como líder do time de ferramentas científicas ninja Eu gostaria que você permitisse O uso de nossas ferramentas científicas ninja No próximo exame Chunin Usar essas ferramentas irá nos permitir Expandir a variedade de ninjutsu disponíveis E aumentar o desempenho Sender que obrigar os genin A irem em missões perigosas Não Não O exame Chunin Não é sobre o desempenho E sim treinar os ninja Eu entendo Ô cachorro Deixou o cara triste Com licença Ih rapaz A vozinha dele tá sinistra Ficou meio maléfica Essa não é mais sua geração fraca pai Ei Ei Boruto Esse pivete rapaz Falou que geração fraca Na hora do que ele Rapaz Você é doido mano Ai rapaz Se tivesse um tendo Tacar na cabeça Isso é estúpido Ele nunca ouve ninguém Boruto O que? Por que você saiu correndo Quem se importa Nós terminamos o relatório Não foi? Mas você não ouviu O anúncio sobre o exame Chunin Não? Exame Chunin Vai chegar a parte do exame Aparentemente O sensei Konohamaru Estão nos recomendando pra ele Hum Isso não me interessa Que? Tu não quer fazer o exame Chunin Rapaz Você é maluco Rapaz Você é louco Se você quer tanto Que o sen Vai tomar Porrada Rapaz Se você for o melhor Durante o exame Você vai poder lutar Na frente dos 5 Kags Viu? É a chance perfeita Tenho certeza De que o sétimo Está ansioso Para ver você brilhar Pensa direitinho Pensa direitinho Eu vou participar Eu vou participar Mas chega de falar Eu já tenho planos Eu já tenho planos pra hoje Preciso ir logo pra minha casa Vendo com vocês na próxima Aniversário Aniversário da irmãzinha dele Para quem viu o filme Já está ligado Acho que todo mundo Já deve ter visto Vamos lá Vá até a casa Do Zuzumark Zuzumark Vamos entrar Deixa eu tomar Eu estou em casa É mesmo? O style da Renata Rapaz Oi Então você lembrou Hum, vai dar merda O bolo bonito, hein Aquele peru ali Aquele chester, rapaz Que delícia Feliz aniversário Feliz aniversário Como que eu venho de voltar A você Obrigada Feliz aniversário Ai, come Pode assoprar nas velas Sopa, sopa aí, mano Certo Ih, fodeu Ah, um clone das sombras No filme cai, né, cara Tipo assim No filme ele está levando Ele está levando o bolinho Aí chega perto da mesa E cai É engraçado Não é tão fiel Quanto ao filme Respeita sua mãe Isso, moleque Por todos da aldeia Ele não está deixando você O Ahimawari de lado Por quê? Por que é que o meu pai Tem que ser o Hokage? Porque ele é foda, cara Porque ele é bravo Tudo que ele faz É sentar na mesa dele E parecer importante Qualquer um Ser o Hokage É um trabalho difícil Sempre foi Um trabalho muito importante Desde o princípio Bem Eu realmente espero Que todos eles Tenham ensinado Para os seus filhos O quão terrível É ter um pai Hokage Isso me lembra Que você disse Que o meu avô Também foi Hokage Mas quando o pai Era criança O vovô já estava morto Não é mesmo? Então Ele nunca viu Como é muito divertido Ter um pai Hokage Eu sei que é triste Quando o seu pai Não pode compartilhar Um dia especial com você Mas é diferente De quando ele era criança Porque seu pai Está aqui pra você Eu não preciso dele Mora passão Cara Que era ação Que era ação Vou pular essa falação Aqui Pular essa falação Pra não ficar muito extenso Todo mundo já com esse papinho Aí De mais, mais, mais Mimimi Papapá Pupupu Não me diga É tarde demais Pra você vir pra casa Agora Agora fudeu Agora vai chegar o bichão Pais tu Pido Pido? O que é Pido? É o Sasuke Rapapá É o Sasuke Rapapá O cara brabo Desculpa Pensei que fosse o meu pai Você é o filho do Naruto? Posso Boruto Uzumaki Boruto Qual o problema? É você Sasuke O Naruto Está aqui Acho que ele ainda está No escritório do Hokage Desculpe por Interromper Ele é tão legal No filme O Boruto Vem pra dar um soco E bate de frente Com ele Aqui Pô Que foi sem emoção Nenhuma Qual foi Estragaram essa parte Épica Ele vem Querendo dar um socão No Sasuke Vou pular essa falação Beleza O que é isso? O que é isso? Uma lembrança Vou levar A propósito Ele é bem parecido Não Eu acho que Acho que viramos Eu acho A definição Bora Vamos pular Essa falação Ganho essa discussão Ganho sim Tô certo Eu quero Mas que idiota Quero ação Mano Quero ação Cansado de falação Acho que ele foi Pra casa do Hokage Pra encontrar meu pai Aonde que temos que ir agora? Vou esperar ele voltar Então Tá bom Vamos lá Tem que fazer o que? O que? Na tela Tá Entendi nada Mais Novo evento Foi liberado Dez tarefas Boas Vamos lá Mostrar os eventos Colón foi visto Na rua Em frente de casa Parece que ele estava Procurando alguém Será que eu vou ter que achar O que? Tá Eu vou ter que Vá para a casa Do Hokage Beleza Eu vou dar aquele salto Casa do Hokage Será que é aqui? Não é hora de voltar para casa Preciso segui-lo Oxe Casa do Hokage Ah tá Casa do Hokage Onde que é? Calma aí Ah tá Pera aí Mano Esse controle aqui Tá Tá O luxo A casa do Hokage É de cima Vamos lá Calma aí Ele é por outro lado Pra cá Eu acho Isso Pra cá Eu vou emboscar ele aqui Eu vou emboscar ele aqui Nossa Ficou muito Ficou muito escutada A dublagem desse cara Ah ele quer pegar o Sasuke Agora Ah O que? Nossa O cara Acho que vai pegar o Sasuke assim rapaz Dá até tapa na lata dele Ainda não terminei. Será que ele vai querer enfrentar o Sasuke, rapaz? Ih, vai querer mesmo, mano. Você está pronto? Vamos lá, mano. Vamos quebrar ele. Vou te mostrar como se quebra ele. Agora eu estou preparado, mano. Complete as missões com o centro de saúde. Tá, vamos lá, mano. Vou quebrar ele, mano. Agora eu estou mais preparado, galera. Agora eu estou mais preparado. Agora eu estou mais preparado, galera. Agora eu estou mais preparado, galera. Eu acho. Pô, mas eu estou mais preparado, tais, galera. Porra, que horroroso, filho. Já tem tal, mano. Qual o problema? Eu sou bem forte, né? Então você não consegue me ouvir e aí é o que é isso a o é é é é é é é é é O cara que tá quebrando minha armadura, rapaz. Meu Deus, desperta. Pô, e é sacanagem, mano. O bicho é muito bruto. Sai de mim, rapaz. Mano, isso é apelação, mano. O cara fica usando a materace minha, aquele repulsão infinita do Shidori, rapaz. Pô, agora não, calma aí. Deixa eu ver qual caminho é melhor pra mim. Eu não vou cair ainda. Não vai de jeito nenhum, rapaz. Você é louco. Vou no caminho de Deus, que é a melhor forma. Vamos lá, mano. Pô, despertei ali, mas o cara é muito apelão, mano. Ah, mas ele já tá machucado, mano. Deixei ele machucado. O que foi isso? Eu não acertei muito pessoal nesse mundo. A máquina tá feia, mano. Eu tenho que aprender os combos certinho, mano. Já tá feito. Pô, isso daí dele é pro não, mano. Eu não consegui acertar um, eu não consegui acertar um nele, mano. Eu não consegui acertar. Aquela vez que eu uso um bagulho... Ele escapa, mano. Porra, que cara difícil, mano. Ou ele é muito difícil, ou eu sou muito ruim. Eu acho que ele é muito difícil, porque eu sou... Pô, eu sou bom, mano. Sou ruim não, deixa eu... Agora eu vou pelo caminho errado. Isso ainda não acabou. Eu vou pelo caminho errado. Porque agora eu fiquei pro outro lado, mano. Agora ferrou, mano. Agora eu vou ganhar dele. Mano, eu não consegui... Eu não consegui... Eu só consegui acertar um pouquinho de soco nele. O cara fica usando o Suzano comigo, mano. Isso é apelação. Toma aí! Toma aí! Que apelação, rapaz! Ah, no modo difícil isso, não é possível. Eu tô tentando tudo que eu venho botar aqui, rapaz. Não consigo acertar esse cara. O cara consegue destapar de tudo, mano. Caralho! Féria. Morri de novo, mano. Morri tremendo desses porra, mano. Caralho, velho. Ô, cara, é difícil, mano. Cê é louco, rapaz. Esse daqui tá no modo difícil, mano. Não é possível. Eu não vou cair ainda. Você já caiu três vezes, filho. Isso ainda não acabou. Não acabou, mas você já caiu três vezes, rapaz. Caralho, velho. Ô, bicho apelão, mano. É porque eu não sei fazer aquela parte de substituição, mano. Olha lá, toda vez que eu vou pegar ele. Caralho! Porra! Agora mexando. Toda vez que eu vou tentar soltar o especial. Não consegui pegar. Ai! Não consegui pegar. vou pegar um espetáculo nesse cara Ah, tá pouco, mano. Nossa, falta um destaque nesse cara. Nossa, velho. Olha, já tô ficando bolado. Tô ficando puta. Porra, pegou um especial, mano. Puta, que pariu, né? Caralho, meu amigo, que sacode que eu tomei. Tô até suando. Talvez seja bom eu usar. Caraca, velho. Que difícil, mano. Isso aqui tá no modo difícil, mano. É preciso. Caraca, mano. Deus que milize, mano. Sua aí pra dar um tapa no Sashik, mano. Por pouco. Por muito. Que sacode que eu tomei dele, mano. E era um clone ainda. Era um clone. Tomei um sacode pro clone. O que você está fazendo? Desculpa. Vou pular essa falação que eu já perdi muito tempo ali com ele. Então, deixa eu... Nossa, mano. Tá no modo difícil, né? Não é possível. Quer ser seu pupilo, mano. Quer ser seu pupilo. Você sabe. Tem que fazer pelo menos o Rasen Kama. Primeiro você tem que aprender. Essa falação todos nós já sabemos. Que ela tá aprendendo a fazer o Rasen Kama. Se não se engano. Porra, com horror não amarrado. Acho do cara, mano. O cara quer ser o pupilo do Sasuke, rapaz. Agora é a Sarradinha, mano. Acho que vai ter uma luta da Sarradinha. Encontra o Sasuke. E onde esse cara tá? Nossa. Deixa eu ver se eu não vou mudar pra perto. Agora é com a Sarradinha, mano. Papai! Papai! Vamos pular essa falação. É que... Se não se... Treinar? Ah, ela quer aprender o Katum, mano. Acho que é isso aí. Ela quer aprender o Katum. Olha a mamãe. A mamãe é mais estilosa do que a Rinata, hein. Olha a mamãezinha. Sassuke, Sassuke se deu bem. É Sassuke. Siga-me. E aí, rapaz. Siga-me. Certo. Ah, mano, tem que inventar de novo o Sasuke, velho. Se para um clone eu tomei um sacode, imagine para ele, velho. Polduk. Vamos lá, vamos lá para quem aprendeu o Katton. Vamos começar. Meu Deus do céu, de novo aquele sacode. Vamos lá, mano. Agora eu vou ser mais firme. Vamos lá, papai. Ah, quase. Já deu um combi dele. Não precisa usar projéteis como distrações. Não precisa usar projéteis. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita porra... Ele já tá usando técnicas diferentes comigo, hein. É, filho, vai brincando com essa radinha. Essa radinha eu acho que tem uma... Eu estou todo sarrado. Eu estou todo sarrado. Eu estou todo sarrado. Eu estou todo sarrado. Agora! 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 Está escarcando os meus coisinhos com 200 chakras. Você está sem chakras. Não sai embora. A gente está se defendendo bastante. Nunca se esqueça de se proteger. Não importa a situação. Eu queria aprender a substituir. Ativei. Ai, não pegou. Se os seus ataques não acertarem, não relaxem. Eita. Deixar uma abertura depois de atacar é muito perigoso. Seu inimigo espera por isso. Mano, que sacode que eu estou tomando. Pega. Que deposo. Acho que é isso. Eu estou entendendo que estou conseguindo soltar o especial dela. Estou tentando de todas as formas possíveis. Não estou conseguindo. Nossa, estou meio que sacode. Lógico. Lógico. Lógico que você vai. Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos no caminho aqui do céu. Nossa, mano. O ganho dele é difícil. Está no modo hard isso. Não é possível. Eu. Ainda não posso perder. Você lutou. Essa é a sua força. Não é possível. Ele está relaxando. No céu. Há um balanço. Há um balanço. Há um balanço. Há um balanço. Eu tinha que arrumar uma brecha Agora vai Não deu Falta pouco Vou ativar meu Sharingan Vou quebrar tudo na cara dele Despertei o Sharingan Fudeu Ela pula Ah mano, eu queria finalizar E o Sharingan Nossa mano, que difícil Esse treino É mais importante do que qualquer coisa pra mim Rapaz Ai que sério Ganhou umas coisinhas Ficou cansado Isso é o bastante por enquanto Eu também suei Mano, eu também suei Nossa, eu enjeitei meu copo com d'água Honestamente Eu não tenho nada pra ensinar pra você agora Eu sei exatamente Mas Sim Sarada Não tenho nada Não tenho nada Oh Nos vemos mais tarde. Ficou toda sem graça. Que bonitinha. Obrigada. Papai. Mano, o Sasuke é muito difícil. O Sasuke é muito difícil. E rapaz, agora o clã do Kaguya boladão. Mano, quando chegar a chapa quente, ele vai ficar doido. Vocês querem ver aquela chapa quente nessa parte? A gente já vai deixando o like aí no último. Vamos finalizar isso aqui. Quero o Shinsuke. Para a besta. Hora de caçar uma raposa. Hora de caçar raposa. Olha, rapaz. Isso é louco o cachorro. Conseguiu, mano. Pequenininho, mano. Conseguiu. O Rasengan é um golpe de dificuldade nível A. E ele aprendeu em alguns dias. É, o moleque tem que ter talento. Obrigado. Agora eu posso ser o aluno dele. Ok. A besta é o talento. Agora, para onde será que foi o Sasuke? Espero que ele ainda esteja na aldeia. Talvez ele tenha ido... É isso aí, galera. Fizemos bastante coisa aqui nessa gameplay. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem ver a parte 3 aí, mano, desse vídeo, cara. A meta de like aí vai ser 90 likes, beleza? Vocês bateram 70 para bater 90 é moleza, beleza? Assim que bater os 90 de like, eu já solto a terceira parte, beleza? Então, eu quero pedir humildemente, galera, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Já deixa aquele like. Certifique-se de ter ativado aí o sininho ao lado para não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade no canal. E já deixa aquele likezão bolado, beleza? Tamo junto. Sugestões deixa aí no comentário. Vamos trocar uma ideia sobre o game e sobre outros jogos também, beleza? Um abraço, tamo junto e fui!